Bom, nesse caso estamos usando aqui a rena nova estética, né, castanho escuro. Eu misturo a rena com água, não vem fixador junto, mas ele é usado depois, tá? Não é pra misturar na rena. Então, eu misturo aqui com água. Como nossa cliente aqui tem uma sobrancelhona, né, grande, a gente precisa colocar um pouco mais de rena. Ó, já tinha água aqui. E agora eu vou colocar um pouco mais de água. Certo? Agora eu vou acrescentar mais água e aí é só misturar. Bom, estamos utilizando aqui então o dapping, né, ele tá, eu tô usando a parte de baixo do dapping, que acaba sendo mais fácil pra gente trabalhar com a rena. E essa é uma colherinha de, própria de medida de rena, né? Mas se você não tiver, pode ser aquela colherinha de mexer o açúcar no café, sabe? Dá certinho também. Ou até mesmo o palito, é, o que você tiver. Tem gente que usa também a ponta do pincel, então pode usar também, mas eu gosto assim, tá bom? Aí misturou bem, deixa uma misturinha assim, ó, homogênea, assim, não pode ser muito aguada, nem muito seca. E aí só fazer a aplicação, nós vamos utilizar somente uma cor de rena, tá bom? Esse, nesse caso aqui, nós já fizemos o design da sobrancelha, né, porque o foco do vídeo é a aplicação da rena, né? Mas quem ainda não assistiu, nós temos uma live completa com essa mesma modelo, né, e fazendo o passo a passo do design. Então, eu vou deixar aí pra vocês verem depois, tá bom? A aplicação de rena, eu costumo dar umas batidinhas, ó, gente, pra pegar bem a pele mesmo da cliente, tá? Lembrando que rena, ela pigmenta a pele e não o pelo. Aí nós vamos dando umas batidinhas e vamos deixando esse início da sobrancelha por último, né? Você pode também passar em toda a sobrancelha e tirar antes o início, né? Mas eu vou deixar pra aplicar ele por último, pra vocês verem como dá certo também. Essa cliente gosta de sobrancelha mais grossa, ela não gosta de sobrancelha fina, ela não gosta de sobrancelha exageradamente arqueada, ela gosta de sobrancelha mais retinha, tá bom? Então, assim, a gente tem que seguir os nossos, né, o que a gente aprendeu como profissional e também levar em consideração, claro, o que a cliente quer, tá? Não é assim também, a cliente não tem direito a nada, tá? A gente só não deixa a cliente exagerar, digamos assim, pedir coisas, assim, muito fora do que seria natural, entendeu? Mas se está dentro, a gente trabalha dentro do que a cliente pede também. A gente entra num acordo, tá? Então, estamos usando, então, como eu já falei antes, né, o castanho escuro da nova estética, tá? Misturinha só com água. E vai. Gente, toda essa rena que tá fora, ó, aqui, ó, do desenho, ela pigmenta, tá? Então, a gente precisa limpar, senão a pele da cliente fica toda marcada. Por isso que a gente não vê um acabamento, ó, lembrando na aula de design, o que que eu falo? Puxar essa parte de cima aqui, né, do ponto alto, pra gente já ter a curvatura, certo, ó? Então, eu faço isso, ó, tem gente que fala, não consigo fazer esse acabamento, ficar bem retinho. Mas é porque não está fazendo isso, tá? Ó, ó, como já vai ficando bem retinho. Aí, aqui também, ó, tira antes de começar a secar a rena, gente. Depois que começou a secar aí, não tem jeito mais. Ó. Deixa eu ver aqui, aqui. Ó, bem rente, ó. Depois que você já aplicou em toda a pele, aí você vem fazendo o acabamento. Né? Ó. Se a cliente não gosta de nada, também muito exagerado, muito marcado, não. Agora, vamos passar o início aqui, da sobrancelha. Aí, vai dando aquelas batidinhas. Lembrando que a rena, ela vai ficando mais escura, quanto mais tempo você deixar, mais escura ela vai ficando. Então, você tem que ir controlando o tempo de cada cliente. Por exemplo, tem cliente que pigmenta em dois minutos, dependendo da rena. E tem cliente que pigmenta em quinze minutos. Então, você vai controlando isso. Tá? Ó, eu vou usando a própria rena aqui, ó, da sobrancelha dela, ó. Eu vou fazer no início. Ó. Não tem, não precisa ser certinho, gente, ó. Desde que vocês limpem rápido, não precisa passar certinho, não. Agora, vamos limpar. Ó, esticou. Estou usando o creme lubrificante de azuleno, pra fazer essa limpeza. Da Dermomag. Lá, já mostro pra vocês. Quem já me acompanha, já sabe qual é, né? Porque eu uso ele pra tudo. Mas é esse aqui, ó. Encontra no site da Magestética. Tá? Aí, o acabamento aqui, da Adriele, ó. Sempre, uma sobrancelha feminina, ela sempre finaliza em zero. Ó, fininha. Não pode ser um sobrancelhão, né? E aqui, ó, a parte de cima, a gente faz um acabamento um pouquinho mais arredondadinho aqui, ó. Bem de leve. Então, ó, o acabamento bem arredondadinho aqui, ó. Pra não ficar muito quadrado. Olha que sobrancelha linda que tá ficando, gente, ó. Ó. E daí, nós vamos fazer tudo isso na outra. E contar os minutinhos aqui, né? Então, eu vou contar aqui, eu vou deixar, nesse início, eu vou deixar três minutos, tá? E daqui pra cá, eu vou deixar sete minutos. Tá? Então, ó, dá até pra ver a marcação do que eu preciso tirar, ó. Três minutos, sete minutos. Vou marcar agora. Bom, agora vamos tirar esse início aqui, ó. Gente, lembrando que a nossa cliente, ela quer, não quer uma sobrancelha muito marcada, né? Então, são três minutos, certo? Aí, o resto a gente vai deixar mais... Ó, é uma soma, tá? Três mais sete. Não é três e sete. Tá? Eu falei errado da primeira vez. As pessoas podem entender errado. É três minutos aqui, sete minutos aqui. Então, é um total de dez minutos. Tá? Ó. Pronto. Aí, depois a gente tira o restante. Bom, já se passaram sete minutos, né? Agora, nós vamos tirar. Tá? Estou usando um algodão com adstringente, mas pode ser com água, se você quiser. Tá? Então, tira tudo de uma vez. Assim. Olha como já vai ficando mais bonito, ó. Você já consegue acompanhar aqui, que o... Pra cá, né? Do... Pra cá do início, né? Com esse espacinho que nós fizemos primeiro, já ficou mais escuro, ó. Então, se você... Por exemplo, você quer deixar mais escuro ainda. Você deixa mais tempo. Tá? Dá pra deixar quinze, vinte minutos. Não tem problema. Deixar mais escuro ainda. Nesse caso, essa cliente não gosta de sobrancelha muito marcadora. Então, a gente tirou com sete minutos, tá? E, por exemplo, eu quero deixar mais clarinho e bem mais escuro. Então, você deixa mais tempo aqui e menos tempo aqui. Então, você vai dando umas batidinhas só pra dar cor e tirou. Tá bom? Olha como ficou linda, gente. Bem natural, né? Bom, sobrancelha finalizada. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!